Há uma ogiva nuclear bem nos nossos pés. Está bem confortável? Destruiria Londres para salvar o mundo? Destruiria. Está blefando. Você acha mesmo? Encontre na sua memória um homem chamado Brigadeiro Alistair Gordon Lethbridge Stewart. Eu sou filha dele. Vistas científicas, Kate. É isso que quis dizer? Doutor? Telegrafo, tempo e espaço, Kate. Presente meu para o seu pai. Linha direta com a tarde. Eu sei tudo do arquivo negro e sei do protocolo de segurança, Kate. Por favor, por favor, por favor, não me diga que vai fazer uma coisa realmente estúpida. Eu sinto muito, doutor. Desligue isso. Você não sabe o quanto você sente. Essa decisão é um fardo muito pesado para você carregar. Kate, estamos tentando entrar com a tarde. Por que ela não pousa? Eu mandei desligar. Não, Kate, por favor, não. Escute o que eu digo. A torre de Londres, totalmente à prova da tarde. Como fizeram isso? Tecnologia alienígena combinada com a estupidez humana é inaceitável. Não precisamos até pensar. É, precisamos. Um pouquinho. Estuda mais, vai. Não, não precisamos. Tem outro jeito. Macarrão instantâneo. O que é macarrão instantâneo? O que aconteceu? É mais fácil mostrar. Macgillop. Deixe o número no seu telefone e confirme com quem está falando. Mas é impossível, senhor. Estava agora? Estava falando comigo, eu sei. Eu sou um viajante do tempo. Adivinha o resto. Preciso que mande o quadro queda de Gally para ir para o arquivo negro. Entendido? Entendido, senhor. Mas por que levar até lá? Uma palavra sua pode cancelar a contagem regressiva. Pode. Está ligada a sua impressão vocal. Apenas a minha. Agora não mais. Cancele a explosão. Continuar. Cancele a explosão. Continuar. Só precisamos concordar em viver. Infelizmente, só podemos concordar em morrer. Por favor, doutor. Por favor, nos salve. Por favor, nos salve. Nos salve. Por favor, doutor. Por favor, nos salve. Olá, eu sou o doutor. Desculpe pelo Dalek. Exibidos. Kate, let's breed Stuart. Em nome da sanidade do mundo, o que está fazendo? A contagem regressiva só pode parar com um comando meu. Não há nada que possa fazer. Exceto fazer as duas concordarem em parta. Nem por três de vocês. Irá matar milhões de pessoas. Para salvar bilhões. Quantas vezes já fizeram esse cálculo? Uma. Três de mim, o homem que sou hoje. E eu nem sei mais se sou. Você se diz que é justificável, mas é uma mentira. Porque o que eu fiz naquele dia foi errado. Foi muito errado. E, porque entendi tudo errado, Quero fazer com que você faça o que é certo. Como? Em poucos segundos, vão parar a contagem regressiva. As duas juntas. Depois vão negociar o tratado mais perfeito de todos os tempos. Com salvaguardas para ambas as partes. E a chave para a negociação perfeita é? Não sabem que lado estão. Então, pelas próximas horas, até decidirmos deixar que saiam, ninguém nessa sala saberá se são humanos ou zaios. Alonzi! Sancelária, Sancelária! Sancelária, Sancelária! Finalmente eu passo.